Respondeu Eli, vai te em paz, aleluia, o Deus de Israel te conceda a tua petição O Senhor ouviu a tua oração, talvez ninguém tenha te entendido até agora Mas o Espírito Santo de Deus que vos fala nesta hora, nesse exato momento que você abriu esse vídeo Aleluia para ouvir a voz do Senhor, aleluia, ele tem te observado E ele manda te dizer, Abassurian defácia, estarei chegando com a providência Ai, decantanai, Abassurian defácia, assim como eu fiz na vida desta mulher Que se encontra em 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor Capítulo 1, aleluia, no verso novo, aleluia, eu vou fazer na tua vida Amém, vai te em paz, que o Deus de Israel, o Deus que você colocou a sua confiança Te conceda o desejo do teu coração Ação